Olá galera do canal Manual dos Negócios, meu nome é Wagner, hoje venho com mais dicas para a galera empreendedora mais linda desse Brasil. Vou deixar site para ajudar vocês com mais conteúdo sobre assunto desse vídeo, espero que curta vídeo e se inscreva-se no canal Vamos para Vídeo. Como montar uma revenda de bolsas online? Confira agora mesmo como montar uma revenda de bolsas online e se torne chefe do seu próprio negócio. Está em busca de uma nova profissão. Tornar-se um empresário e não ficar adstrito a um salário fixo? A venda de roupas, acessórios e bolsas costuma movimentar uma soma de dinheiro incrível, sem contar o fato de ter uma demanda altíssima. Focar na venda de apenas um objeto quando você tem bastante demanda pode ser a forma certa de ganhar dinheiro. E o que você acha de trabalhar com revenda de bolsas online? Montar uma revenda de bolsas online exige investimento relativamente baixo e o percentual de ganho é realmente atrativo. Mas, é simples. Não. Todo negócio tem suas dificuldades e montar uma revenda de bolsas também. Ao montar uma revenda de bolsas online poderá trabalhar de duas formas. Atacado ou varejo. Além disso, o seu sucesso estará ligado diretamente ao preço que adquire as mercadorias, qualidade e publicidade. Veja como montar uma loja de bolsas. Quer saber mais sobre este ótimo mercado e como montar uma revenda de bolsas online? Confira. Por que optar em abrir uma revenda de bolsas online? Vamos iniciar tratando um pouco sobre, por que optar em montar uma revenda de bolsas online ao invés de trabalhar com uma loja física. Na loja virtual os custos são bem menores, você não terá de pagar aluguel, precisará de menos funcionários, se precisar, e a automatização é bem mais simples. Sem contar o fato de que conseguirá atingir pessoas do mundo inteiro. Como desvantagem de trabalhar com revenda de bolsas online está a concorrência maior. Veja, as pessoas terão acesso a lojas de todo o país e você terá de ter bons atrativos para ser a escolhida. O mercado de bolsas costuma ser estável, tendo como principal público-alvo as mulheres. Embora a bolsa tenha um tempo de vida útil alto, é comum as mulheres comprarem mais de uma bolsa ao ano, ou seja, a compra é regular, o que mantém o mercado estável. Outro fator positivo de trabalhar com uma revenda de bolsas online é estar distante da sazonalidade. As bolsas são adquiridas indiferente da estação climática, mudando-se apenas o estilo, modelo, marca e etc. Por fim, ainda existe a possibilidade de trabalhar como representante barra afiliado de uma fábrica barra loja de bolsas. Com isso, poderá apenas divulgar os produtos da empresa e, caso consiga efetuar vendas, receber uma comissão. Esta é uma ótima forma quando não se tem recursos para investir na compra de estoque. Falando em estoque, lembre-se de ter um bom programa para controle de estoque. Revenda de bolsas online. Atacado ou varejo? Esta é uma dúvida bastante comum. Nas vendas a atacado, você focará nos ganhos em decorrência da quantidade, já no varejo o percentual de ganho em cada unidade é maior. Avaliar com calma qual a modalidade de revenda de bolsas online é mais vantajosa para você é fundamental para obter a lucratividade esperada. Quando se trata de focar em um público específico, o ideal é trabalhar com varejo. Por exemplo, bolsas com estampas de bandas ou divertidas. Este é um ótimo segmento, mas você terá uma demanda reduzida, por isso será importante conseguir ter um bom percentual de ganho. Já no caso de montar uma revenda bolsas de couro, você poderá vender em atacado, pois a demanda por este produto é maior e, consequentemente, por lojistas. Também, para conseguir boas vendas em atacado, você terá de ter clientes lojistas, o que é mais difícil de conseguir. Por isso, o ideal é trabalhar com revenda de bolsas em varejo. Contudo, uma boa dica é disponibilizar a opção de atacado, mas com um limite de no mínimo 10 bolsas. Assim, uma pessoa pode se juntar com amigas e adquirir 3 cada uma, por exemplo, o que aumenta as possibilidades de vender mais. Lembre-se que na venda por atacado, você deverá fornecer um bom desconto. O que é preciso para montar uma revenda de bolsas online? Basicamente, para montar uma revenda de bolsas online, você irá precisar de um bom fornecedor e um site. Além disso, fazer uma campanha de marketing barra publicidade é fundamental. Exemplos de fábricas de bolsas para comprar Como você precisa de fornecedores, separamos duas boas empresas para você conhecer e começar a se familiarizar com os preços e negociação. Fábrica de bolsas femininas Um exemplo de fornecedora de bolsas na modalidade atacado para a sua empresa. Aqui você poderá conferir preços, produtos e iniciar a sua busca pelo melhor custo x benefício. Virtual Bolsas A Virtual Bolsas oferece uma vasta opção de bolsas, em diversas categorias médias, pequenas, grandes, transversal ou não. O mínimo de aquisição para constituir atacado e pegar os preços mais baixos é de 10 unidades. Montar uma loja virtual para a revenda de bolsas Qual é o custo para criar uma loja virtual? E mantê-la? Bom, este é outro ponto que será fundamental ao criar uma revenda de bolsas. Concorda? Se você tiver uma boa noção de WordPress ou conhecer HTML e PHP, você terá custos bem baixos. Contudo, é provável que tenha de contratar uma empresa para desenvolver seu site. Afinal, você terá de introduzir sistemas de pagamento, área exclusiva de clientes e etc. Uma loja virtual montada, pronta para ser utilizada, irá custar entre R$ 2,00 a R$ 4,00, dependendo de quem for responsável por desenvolvê-la. Dica Contratar freelance qualificado costuma sair mais barato do que contratar empresas. Conheça um pouco sobre o sistema loja virtual. Além do custo para criar o site, você terá de mantê-lo, ou seja, pagar hospedagem e eventuais manutenções, caso você não tenha conhecimento. Uma hospedagem irá lhe custar entre R$ 20,00 a R$ 150,00,00 por mês, dependendo do plano escolhido, claro. Um bom programa de e-mail marketing também será necessário. Assim, provavelmente você terá um custo mensal para manter seu site de aproximadamente R$ 600,00,00. Utilizar as redes sociais para revenda de bolsas Uma ótima opção para trabalhar com revenda de bolsas e ao mesmo tempo economizar através das redes sociais. Leia como usar as redes sociais para divulgar uma empresa. O ideal neste caso é focar na sua região. Porque ficará mais fácil das pessoas confiar na sua empresa e até mesmo verificar os modelos de roupas que você possui. Contudo, nada impede de atingir um público mais abrangente. Para aumentar o seu poder de venda através das redes sociais, uma boa dica é focar em campanhas pagas, anúncios barra ads no Facebook e outras redes sociais. Atualmente, o Facebook tem sido a rede social utilizada com mais frequência e obtendo-se melhores resultados nas vendas produtos. Dicas para começar uma revenda de bolsas online A primeira dica que posso dar para quem deseja montar uma revenda de bolsas online é Estude marketing digital e, principalmente, CEL, SEA Change and Optimization. Atualmente, existem diversos cursos online com bons ensinamentos sobre o tema. CEL igual estudo para otimizar as informações do seu site e torna-lo melhor visível aos olhos dos motores de buscas Google, Bing, Yahoo e Etic. Caso contrário, você terá de contratar um profissional e seus custos irão subir. Busque por fornecedores de qualidade, mas antes disso descubra exatamente qual será o seu público-alvo. Além disso, pode ser mais interessante trabalhar com bolsas de marcas desconhecidas, já que bolsas de marcas de grife são vendidas por empresas de grande porte e dificilmente você conseguirá ganhar mercado com baixo investimento. Confira algumas ideias de negócios de baixo investimento. O que acha de montar a sua revenda de bolsas online agora mesmo? Comente.